Hello Jerry Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Primeiro vídeo do ano oficial aqui no canal e eu quero saber como é que foi aí o seu final de ano, o que você fez, se viajou, ficou em casa. Como eu moro em Goiás, eu fui lá pra São Paulo pra visitar minha família, descansei um pouco, passeei, viajei e foi muito bom. Mas agora já é hora de colocar a mão na massa de novo e por isso eu trouxe três ideias de decoração fáceis e baratinhas pra vocês fazerem em casa. Dá pra adaptar com o que você tem, com objetos diferentes. E eu espero que vocês gostem. Então já comece deixando seu like agora no início do vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no botãozinho vermelho, ativa o sininho do lado pra ser avisado sempre que sair vídeo novo por aqui. E não esquece de me seguir lá no Instagram também que vai estar aqui na tela porque eu tô sempre postando novidades por lá. E esse ano vai ter muita, muita novidade, muita coisa legal, tanto aqui quanto lá. Então vamos deixar de enrolação e bora lá pro passo a passo. Pra fazer essa luminária eu usei uma abraçadeira e um pote de cozinha. Então usando um alicate eu desentortei essas duas pontinhas da abraçadeira e depois fui batendo com o martelo pra deixar mais retinho. Abri ela um pouco pra colocar o pote dentro e entortei só um pouquinho a pontinha ali dos dois lados pra encostar no pote desse jeito. Fiz uma marcação nesses furos da abraçadeira e furei com a furadeira, mas dá pra furar também esquentando um prego. Fiz um furo também no meio da abraçadeira pra fixar ela depois na base e separei essa parte. Passei uma demonde primer no pote inteiro e pintei apenas a parte de dentro usando uma tinta spray cromada e ficou desse jeito. E aí sim eu pintei só a parte de fora com uma tinta spray preta. Pra fazer a base eu reaproveitei um pedaço de madeira de pinos que eu já tinha aqui em casa, usei uma tampa como base pra desenhar um círculo, cortei com a serra tico-tico e depois lixei. Fiz um furo no meio do círculo de madeira e aí sim parafusei a abraçadeira usando um parafuso pequeno e ficou desse jeito. Passei uma demonde primer em tudo, pintei com tinta spray preta brilhante e pra iluminar essa luminária eu usei essa lâmpada pequena que é uma lâmpada pilhas, colei ela dentro do pote usando fita dupla face e pra fixar o pote na base eu usei um parafuso com porca em cada lado e aí sim encaixei o pote pelos furos que eu fiz no início. Colocando a porca do lado de fora, a abraçadeira não vai ficar encostada no pote então não vai ficar lascando e retirando a tinta. Aí coloquei mais duas porcas do lado de dentro pra fixar e esse foi o resultado da luminária, reaproveitando um pedaço de madeira, um pote de cozinha e uma abraçadeira. E quem me acompanha lá no Instagram sabe que esse foi o presente que eu fiz pro meu amigo secreto só com influenciadores DIY e a pessoa que eu tirei foi o Adeilton do Pense Decore que faz ideias incríveis também. Pra fazer o colar decorativo de mesa dá pra usar tanto o barbante quanto o rami que é esse cordão fininho, marrom e rústico. E aí usei também miçangas de madeira. Eu usei aí dois tamanhos, um médio e um pouquinho maior e eu comprei tudo lá na Shopee, vou deixar o link de onde eu comprei aqui embaixo na descrição do vídeo. Então comecei pegando um pedaço de fita adesiva, enrolei ali na pontinha do barbante pra ficar mais fácil de passar as miçangas e não ficar desfiando. Passei uma pequena e depois fui passando as outras grandes do mesmo tamanho. O tamanho do barbante vai depender do tamanho do colar que você quer que fique. Dá pra fazer tanto pequeno, médio ou grande. E também vai depender da quantidade de bolinhas que você vai colocar. Eu coloquei ele mais ou menos 33, mas dá pra colocar muito mais. E aí pra finalizar coloquei uma pequena, peguei um outro pedaço de barbante, segurei com o dedo e fui dando 10 voltas ali em volta dos 4 dedos. Depois cortei o excesso e retirei com cuidado. Depois peguei a ponta do barbante ali do colar, passei por dentro e dei dois nós bem fortes. E essa ponta ficou desse jeito. Peguei um outro pedaço de barbante, posicionei ali deixando um pouquinho mais pra baixo e dei duas, três voltas, amarrei bem forte também e cortei a pontinha. Aí com a tesoura mesmo eu cortei a parte de baixo ali, todas as partes que estavam ligadas do barbante e com o pente fininho eu fui penteando pra desfiar ali e fui tirando um por um ali, abrindo com a mão o barbante pra poder desfiar melhor, porque com o pente ele não desfia completamente. Então eu fui lá, fui desentortando fiozinho ali por fiozinho, porque não tem muitos, desfiei e fui passando o pente novamente até ficar mais cheinho. Depois foi só aparar as pontas pra ficar retinho. Pra fazer a outra ponta do colar eu empurrei as bolinhas pra ficarem bem juntinhas e fiz o mesmo processo. peguei um outro pedaço de barbante, dei dez voltas na mão, cortei o excesso e dessa vez eu passei a ponta do colar por dentro ali e dei um nó, mas eu fui empurrando esse nó até ficar bem justinho e encostado com a última bolinha pra ficar, pra segurar ali as bolinhas não ficarem frouxas no barbante. Assim fica bem justinho. Dei outro nó e depois cortei o excesso do barbante e abri a parte de baixo ali com a tesoura. E aí também fiz o acabamento dando a volta ali, amarrando, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Desfiei também e esse foi o resultado do meu colar decorativo e eu fiz também uma versão usando o cordão de rami. Usando o barbante, a ponta dele fica bem soltinha assim, bem cheinha e com as cerdas mais macias. E usando o rami, como é um material mais durinho, ele não desfia como barbante, então as pontinhas ficam mais retinhas desse jeito, mas fica lindo de todo jeito. E aí, achou essa ideia fácil ou difícil? Pra fazer esse espelho decorativo, eu reaproveitei um pedaço de papelão mais grosso pra ficar bem firme e esse espelho aí fazia parte de um espelho grande que eu retirei do meu guarda-roupa. Quem me acompanha aqui já contei várias vezes, já sabe. Mas, pra quem é novo por aqui, eu vou explicar. Eu levei em uma vidraçaria o espelho que eu não tava mais usando, que era retangular e grande e pedi pra cortar vários espelhos redondos, porque assim eu posso criar vários projetos e usar ele também. Então, eu usei esse redondo aí, colei com cola instantânea no meio do papelão, esperei secar um pouco. Peguei a corda de sisal, pode ser a de 8, a de 10 ou a de 12 milímetros. Dei uma volta inteira ali com cola quente, colando em volta do espelho, deixando bem justinho. E a hora que chegou na outra ponta ali, eu cortei o excesso e colei uma pontinha em frente à outra. E aí, comecei uma outra volta nova, usando a corda de sisal novamente, pra começar e acabar sempre nesse mesmo lado e o acabamento ficar melhor. Então, se você tem um espelho parado em casa ou quebrado, leve em uma vidraçaria, pede pra cortar no formato e no tamanho que você quer, que não fica caro pra cortar. Então, eu cortei a pontinha ali, colei uma bem em frente à outra pra ficar retinho e cortei o excesso do papelão em volta do espelho e ficou desse jeito. Peguei a corda de sisal de 8 milímetros, passei essa pontinha aí por cima, passei ali na parte de trás e depois puxei por cima, dando a volta ali nesse anel, na parte de baixo, formando como se fosse um 8. Aí, puxei bem pra esse nó ficar bem justinho, fui puxando ali até ficar mais apertado. Passei bastante cola quente no nó e na emenda das cordas e colei ali em cima pra tampar, até ver que estava bem firme. E aí, deixei um espaço da corda ali sobrando em cima, pra poder pendurar o espelho depois, cortei o excesso na ponta e dei o mesmo nó ali, deixando só uma pontinha da corda, igual ficou do outro lado que já está colado. E aí, foi só colar do mesmo jeito. Pra ter certeza que tá bem colado, depois que colocar o nó desse jeito, encaixa um pouquinho de cola quente ali por baixo, pra preencher os vãozinhos. E aí, passei também um pouquinho de cola quente nessa parte de cima, pra ficar mais firme, mais retinho ali na hora de pendurar. E esse foi o resultado do meu espelho rústico, estilo náutico, com corda de sisal. Só parece difícil, mas é uma ideia muito fácil de fazer. E não sai caro assim, não. Eu vou deixar o link de onde eu comprei essa corda, lá na Shopee também, aqui embaixo, na descrição do vídeo. E eu achei muito mais barato lá. Esse ano, eu quero fazer muitas coisas novas aqui no canal, talvez alguns quadros diferentes. Então, eu quero já começar pedindo pra vocês sugestões de vídeos, de temas, de ideias, de tudo que vocês querem ver mais aqui nesse canal. Se vocês quiserem que eu grave vlogs, vlogs de viagem, direto que eu vou viajar e ir pra São Paulo. Se vocês quiserem mais tipos de conteúdos assim. Conhecer um pouquinho mais de mim, ver um pouquinho mais da minha vida, que é difícil eu mostrar aqui no canal. E conta aqui embaixo nos comentários, porque esse ano vai ser muito bom. Eu quero ficar mais próxima de vocês, trazer muito mais coisas legais, coisas que vocês estão precisando, pra atender as necessidades de vocês, e de muitas pessoas. E não esquece de me contar aqui embaixo nos comentários, como é de praxe, qual dessas três ideias você aí gostou mais. E é isso. Um ótimo início de ano pra todo mundo, que esse ano todos os seus desejos se realizem, os meus também, que tenham muitas coisas boas. Muito sucesso pra todos nós. Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês, e fui, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.